Fátima Lopes, apresentadora surge pela primeira ao lado do namorado, foto. Fátima Lopes lançou-se o nono livro, Faz o que o teu coração pede, na casa do Alentejo. Em Lisboa, na tarde desta quinta-feira, 28 de abril. Feliz e de sorriso rasgado. A também apresentadora teve o apoio da filha, Beatriz, 22 anos, de amigos e de Jorge Cristino. Com quem namora desde maio do ano passado, tal como a nova gente avançou em primeira mão. Esta é a primeira vez que o político, de 43 anos, surge num evento público ao lado da apresentadora da SIC. Jorge Cristino sentou-se na primeira fila ao lado de Beatriz e estive sempre muito atento à apresentação do livro de Fátima Lopes. Discretos, o casal não escondeu que o cupido acertou em cheio. Esta é a primeira vez que Fátima Lopes aparece em público com um namorado depois de se ter divorciado de Luís Moraes, em 2017. Fátima Lopes não quis falar do namoro referindo apenas, Estiveram cá todas as pessoas que são importantes para mim? Não vieram os meus pais e a minha irmã porque não puderam. A apresentadora aproveitou a ocasião para apresentar o namorado a alguns convidados e amigos. Estiveram à conversa largos minutos antes de Fátima Lopes se sentar na mesa ao lado de Cátia Guerreiro e do engenheiro Vítor Silva, Presidente da Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo, que patrocinou o evento. Uma vez que a estrela da SIC é embaixadora do Alentejo. Esta primeira aparição pública acontece seis meses depois de o romance ter sido noticiado em exclusivo pela Nova Gente. Na altura a mesma revista dava conta que Jorge Cristino é mestre em relações internacionais e exercia funções como gestor público no setor empresarial do Estado. Na área do ambiente, ao nível autárquico, foi adjunto da variação nas áreas do ambiente. Serviços urbanos, mobilidade, proteção civil municipal, urbanismo e relações internacionais. Veja as imagens de Fátima Lopes e do namorado na galeria em cima.